Olá para você que está aqui conectado em oliberal.com. Eu sou Caio Oliveira, repórter aqui da redação integrada do Grupo Liberal. E hoje, mais uma vez, eu estou com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Mauro Alde Almeida, aqui em nosso estúdio. Obrigado por ter aceitado o convite, secretário. Obrigado, Caio. Prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado. Pois então, a gente está aqui novamente com o secretário para falar desta vez sobre essa última semana em que o governo do Estado do Pará participou de uma série de eventos em Nova Iorque, com foco no meio ambiente. E o secretário, Mauro Alde Almeida, representou o Estado para falar sobre mudanças climáticas, sobre combate ao desmatamento, sobre meio ambiente, em dois eventos distintos. Um foi o Global Citizen e o outro foi a Semana do Meio Ambiente de Nova Iorque. Então, eu queria que o secretário fizesse um pouco de um panorama de como foi essa viagem para os Estados Unidos e o que foi tratado nesses eventos em específico sobre o meio ambiente e a Amazônia. Bom, ela foi uma viagem muito proveitosa. A gente, além desses dois eventos, a chamada Climate Week, que é uma preparatória para a Conferência das Partes 26, que vai ser realizada em Glasgow este ano, nós também participamos dessa iniciativa chamada Global Citizen, que tem como ponto culminante um show, e teve como ponto culminante um show no sábado, que duraria 24 horas, sendo que a participação nos Estados Unidos foi entre 5 da tarde, horário de lá, e 10 da noite, horário de lá também. Então, o que nós fizemos no primeiro momento, a Climate Week, nós tínhamos uma participação num evento dos governadores da Amazônia Legal, chamado Amazônia que Queremos, em que teve participação, que não era só da Amazônia Brasileira, mas da Pan-Amazônia, foi um evento aberto pelo presidente da Colômbia, e que o nosso foco foi a apresentação do programa de recuperação verde do consórcio dos governadores. Nós, então, falamos sobre a Amazônia que Queremos. E a Amazônia que Queremos é a Amazônia que dê oportunidade para a nossa população e faça com que ela saia dessa disputa desigual para o meio ambiente até agora entre sobreviver e ter uma agenda ambiental. Ainda que a população não perceba que a agenda ambiental contribuirá para a sua sobrevivência, é muito difícil você explicar para alguém que tem fome, que tem necessidade, que preserve o meio ambiente e deixe de sobreviver no dia a dia. Então, o plano de recuperação verde do consórcio dos governadores prevê essa questão, não só da restauração florestal, mas também a dar oportunidade à população da região amazônica, quase toda ela com baixos índices de desenvolvimento humano, para que ela possa melhorar de vida. Esse é o nosso dilema em termos de Amazônia, de floresta em pé versus sobrevivência. A segunda parte, que foi nesse íntere entre a Climate Week e o Global Citizen, nós fizemos diversas reuniões bilaterais com parceiros nossos, como o pessoal da Fundação Moore, com a diretora de sustentabilidade da Fundação Moore, que quer investir no Pará. A Fundação Moore é um casal de milionários americanos que são os fundadores da Intel, uma das maiores empresas de telefonia do mundo. E eles têm uma fundação, eles já estão bem velhinhos, e eles têm uma fundação que possivelmente eles vão deixar quase toda a fortuna para essa fundação. A fundação deles já tem algo em torno de 6 bilhões de dólares e deve aumentar mais quando eles definirem. As coisas já estão todas decididas na família, etc. E eles, então, têm um investimento importante que eles fazem na área de sustentabilidade. Então, eles querem, a partir da observação de que a SEMAS tem feito alguma coisa diferente, o Estado do Pará tem feito alguma coisa diferente, querem investir na transformação administrativa da SEMAS em projetos... Primeiro, dar uma base de estrutura sólida para a SEMAS, de organização, e, a partir daí, criar uma espécie de um bonde, que é um título financeiro, que a gente possa oferecer metas de sustentabilidade, e, a partir daí, emitindo esse título, receber de volta investimentos financeiros. É uma coisa inovadora que a gente está tentando fazer com a MUA, e, por ser inovadora, é desafiadora. Mas a gente está num caminho que a gente pretende de sucesso para essa emissão de título. Também reunimos com a TNC, The Nature Conservancy, que é uma parceira de primeira hora da Secretaria, que ajudou a gente a fazer, inclusive, o Plano Amazônia agora, e que a TNC Internacional definiu investimento em quatro áreas do mundo, sendo três países e um Estado subnacional. Três países que não o Brasil, mas, no Brasil, um Estado subnacional vai ter prioridade, e é o Estado do Pará. Isso nos deixou, primeiramente, muito lisonjeados, pelo fato de a TNC Internacional escolher três países, mais um Estado, e é um diferencial grande pelo que a gente está fazendo também. E, em segundo lugar, fazer o que a gente já vem fazendo junto com eles, organizar projetos para a área, sobretudo, de agricultura familiar, das comunidades tradicionais, em que também fortaleça esse arranjo, essa rede de suporte para que a gente possa virar a chave da economia, dentro do contexto da bioeconomia que a gente tem preconizado. E, finalmente, teve outras reuniões com o Climate Group, que é um grupo que dá suporte para uma outra iniciativa que a gente também está participando, que é a chamada Race to Zero, da ONU, e que a gente pretende fazer a Net Zero até 2050, só que a nossa meta é até 2036, pelo Pan Amazém Agora. Então, nós aderimos a essa corrida pelo Net Zero também, a chamada Race to Zero. Fizemos uma reunião com o pessoal que organiza o Race to Zero e esperamos também prosseguir nas tratativas disso aí. E a última participação nossa foi no Global Citizen, essa iniciativa que reúne personalidades, empresas, sociedade civil mundial. Artistas. Artistas, sobretudo. O desafio veio pelo Twitter, que o Chris Martin, o vocalista do Coldplay, desafiou os governadores da Amazônia a aderirem à iniciativa, que também tem essa pegada de redução de gases de efeito estufa, se a adaptação climática, etc. E o governador, nosso governador Helder, aceitou o desafio e disse, vamos aceitar esse desafio e vamos ter o compromisso com vocês. Vamos lançar compromissos com vocês. Então, a partir daí, o pessoal do Global Citizen está em contato com a gente e nós preparamos a agenda para o governador ir até lá pessoalmente, com todas as nuances que a pandemia do Nova York também preconiza. Infelizmente, o governador não pôde ir, mas, mesmo assim, ele deliberou que nós fôssemos, eu e o nosso time fôssemos, um time pequeno, diga-se, fomos três pessoas apenas, eu e mais dois, mas que a gente participasse. E qual não foi a nossa surpresa, que o pessoal da organização fez, então, manteve a oportunidade de a gente subir ao palco principal e firmar o compromisso na frente de mais de 60 mil pessoas no Central Parque. Foi um dia muito emocionante, uma experiência arrebatadora, porque, além de você estar naquele clima com esses artistas, etc., a energia do público foi muito forte e nós fizemos o nosso compromisso, que é a criação de três áreas protegidas, a expansão em 25% dos manejos florestais e também essa parte de alcançar o net zero em 2036, aquilo que ele já alcança em 2050. Essa é a nossa perspectiva. Então, assim, esses foram os nossos compromissos e aproveitamos o show também, que foi uma... Jennifer Lopes, Camila Cabelo, Cris Martin, Shaw Mendes, Cindy Lauper, tantos outros que passaram por lá pelo palco do Central Parque e foi uma experiência muito emocionante da minha parte, pelo menos que tive a oportunidade de subir ao palco para firmar esses compromissos. Que bom, secretário. Agora, eu queria que você me falasse um pouco sobre as razões para esse tipo de ação, porque o senhor falou ainda há pouco, os donos, fundadores da Intel, empresários multibilionários, artistas, todos eles estão convergindo nesse pensamento de preservar a Amazônia, pensar no futuro. Por que o senhor acha que essas pessoas de relevância mundial estão falando tanto nesse tema da Amazônia atualmente e convidando os governantes, os representantes daqui, para o diálogo? Eu acho que, sobretudo, conscientização. A Europa, de uma maneira geral, ela tem uma consciência muito forte em questões de mudanças climáticas, porque ela sofre com isso. Sim, e o Cris Martin do Coldplay é britânico. Exatamente. Há, em cada um desses países, há uma nuance de que aumentos em temperatura, chuvas muito intensas. Agora, por exemplo, teve enchentes que causaram não só transtorno, mas morte na Alemanha. A Alemanha, as florestas da Alemanha, elas estão sendo atingidas por uma praga, um besouro que tem comido o caule das árvores e as árvores têm morrido, que também é resultado das mudanças climáticas. Então, em primeiro lugar, a conscientização. A Europa é muito forte na conscientização sobre mudanças climáticas. Os Estados Unidos estão crescendo. Então, os artistas são sensíveis para isso. Essa filantropia que eles praticam e veem também. Porque o Global Citizen tem duas vertentes. Ele tinha duas motes de frases. Defender o planeta e derrotar a pobreza. Era defend the planet and defeat the poverty. Então, esses dois viés é exatamente aquilo que eu comentava no início. Nós temos hoje um desafio que eles não são antagônicos. Uma coisa não vai... Não é... Anular a outra. Anular a outra. O meio ambiente, pelo contrário. O meio ambiente conservado, ele pode superar ou multiplicar iniciativas econômicas. Elas convergem no caso. Exatamente. E isso já teve estudos à larga dizendo que onde tem pobreza, tem mais degradação ambiental. Então, hoje, se você melhorar a vida, a qualidade de vida da população, essa transformação, inclusive, essa transumância de pessoas do campo para as cidades, hoje, no mundo inteiro, nós temos mais pessoas nas cidades. Mas, onde nós temos florestas ainda intactas, que é o caso do Brasil, nós temos uma dificuldade de preservar, exatamente pela ausência de Estado, de governo, dentro das... Nas áreas mais distantes, como é o nosso caso. Municípios como Altamira e São Félix, do Xingu, cabem em diversos países europeus. Então, o nosso desafio é fazer com o quê? E por que a gente se compromete nesse tipo de iniciativa? Porque a gente, se comprometendo nesse tipo de iniciativa, a gente atrai investimento, a gente consegue fazer com que a gente invista em sistemas de tecnologia de informação, a gente consegue tratar esses dados, ter essa informação, é dinheiro, é bem-estar. Quando você consegue tratar a informação, você consegue avançar em muitas políticas públicas. Então, essa é a finalidade que a gente se compromete nesse tipo de iniciativa. Então, essa é a finalidade